Tá gravando. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa de mentorias para membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. E esse programa de mentorias, ele tem como objetivo os seguintes objetivos. É primeiro contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Também a gente promover a discussão sobre vários aspectos da vida científica com profissionais renomados das áreas respectivas. Também encontrar uma linguagem comum entre os pesquisadores no começo e no meio de suas carreiras e promover principalmente o aprimoramento da formação dos pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças nas suas áreas de pesquisa no futuro. E aí a gente tem uma agenda de algumas mentorias que já estão agendadas e a gente gostaria muito de contar com a participação de todos vocês. Então, no mês de março, a gente vai ter uma mentoria para falar sobre financiamentos e convênios internacionais na Europa e para isso a gente vai ter a Charlotte Gravitz, que ela é representante da Euraxis Brasil. Ela vai falar sobre a Mary Currie, vai falar também sobre o ERC, vai falar sobre alguns possíveis convênios entre Brasil, América Latina e Europa. Também vai ter a Mônica Freitas, da UFRJ, que ela foi ex-embaixadora da Fundação Alexandre von Humboldt, também para falar de algumas possibilidades dentro da Fundação Alexandre von Humboldt para brasileiros, né, para poder ir para a Alemanha, passar estadios lá. E também a gente tem em abril uma outra mentoria que vai ser sobre oportunidades e financiamentos, esse vai ser em inglês e vai ser também trazendo um pouco dessas oportunidades com a China, né, com o Japão, então vai ser algo nessa direção. E até o momento a gente tem confirmado o Ning Ning Zhang, que é da Academia Chinesa de Ciências e ele também está à frente aí do PIF, que é um dos programas lá da China de financiamento. Bom, as aventuras sempre acontecem nas sextas-feiras, né, as duas e meias, as últimas sextas-feiras do mês. E também a gente ainda tem outras, né, já programadas. A gente também tem, em maio, programado um sobre vaidades acadêmicas com a Rosana Pinheiro Machado, da University of Bath, que ela vai trazer um pouco sobre esse tópico. E depois, em 25 de junho, a gente também vai ter uma outra mentoria sobre Open Science, vai ser com Roberto Moraes Barros, da Unipesp, e a Cláudia Figueiredo, da UFRJ. E talvez também tenha participação de mais uma pessoa, que ainda vai ser anunciada. Então, caso vocês tenham sugestões de temas e nomes, a gente pede para vocês enviarem por e-mail, para que a gente possa aí organizar, né, e poder já agendar umas próximas mentorias. Então, mandem para a gente sugestões de temas que vocês tenham, que vocês gostariam de escutar um pouco mais, né, sobre isso. E agora, então, eu passo a palavra para a Ana Kins. Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a professora Gisele Manfro, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Gisele vai falar sobre saúde mental na academia, o impacto da pandemia e estratégias para o futuro. A Gisele fez graduação em medicina pela URGS em 1988 e doutorado em ciências biológicas e bioquímica também pela URGS. E obteve esse título em 97. Ela é professora associada do Departamento de Psiquiatria da URGS e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento e professora do PPG de Neurociências da URGS. Gisele é também coordenadora do Programa de Transtornos de Ansiedades, o PROTAM, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e do Programa de Transtornos de Ansiedade na Infância e Adolescência, o PROTAIA, da URGS e Hospital de Clínicas. Entre 94 e 96, foi pesquisadora na unidade de psicofarmacologia do Massachusetts General Hospital de Harvard e atualmente é editora associada do Brazilian Journal of Psychiatry. Então, vamos dar início à apresentação da Gisele. Gisele, pode começar quando estiveres pronta. Vou parar de compartilhar aqui. Então, boa tarde a todos. É um enorme prazer poder estar com vocês na tarde de hoje para falar de um tema que é tão caro para mim, que é a saúde mental na academia e eu, assim, fico muito contente de ter essa oportunidade e queria agradecer muito o convite da Ana, né, e de toda a Academia Brasileira de Ciências por esse momento que nós vamos ter hoje. Então, assim, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela, né, para a gente poder começar a conversar sobre este assunto. Estão vendo bem? Sim, super bem. Então, tá. Hoje, então, nós vamos conversar e a ideia que eu pensei em apresentar isso seria iniciando com um entendimento sobre saúde mental e depois podermos conversar um pouquinho de que forma a saúde mental ainda ficou um pouco mais impactada, ou quem sabe bem mais impactada neste momento pandêmico. Eu começo essa apresentação colocando o quanto a academia já vem se preocupando com a questão de saúde mental nos últimos anos, a partir de comentários, resenhas, editoriais, curtos, né, em grandes revistas científicas. Esse é um comentário que saiu na Nature em 2012, onde uma aluna de doutorado de química, a Lauren, era uma aluna na universidade na UK, e ela coloca as dificuldades de enfrentar a academia e um programa de pós-graduação, doutorado, quando ela se deparou com um episódio depressivo. Dentro desse sentimento, a sensação era de que ela não daria conta e que o comentário que ela faz é que fazer um doutorado, se dedicar à academia, é algo tão pessoal, em que a gente ocupa tanto tempo da nossa vida, e é tão passível de críticas, tudo que a gente faz, que qualquer crítica parece que ela não é referente só ao nosso trabalho, mas que ela passa a ser referente a nós mesmos. Então, toda essa questão e preocupação com a saúde mental tem sido algo importante dentro desse contexto de emoções da nossa vida acadêmica. Eu trago aqui, assim, essa pequena demonstração de como as nossas emoções vão variando durante um projeto ou durante toda a nossa vida. A gente tem ideias de um novo tema de estudo, a gente fica confuso, a gente vai atrás, a gente se frustra, muitas vezes fica com falta de esperança, surge uma epifania, desenvolve um trabalho, se sente realizado, e novamente vem aí um ciclo com a oportunidade ou não de novos temas, nova confusão, frustração, e dentro desse ciclo importante é sempre características que sempre estão envolvidas são o muito tempo de estudo que a gente acaba tendo, muito trabalho, a presença de dificuldades financeiras, uma pressão enorme para o sucesso, uma incerteza da carreira, especialmente aqui, onde nós estamos vivendo nesse momento em que a ciência é algo que não é valorizado, e um grande isolamento no trabalho. Então, todas essas características que permeiam a nossa vida acadêmica, elas acabam gerando muito desconforto e dificuldades da nossa saúde mental. Dentro dessa questão, é importante a gente considerar fatores que contribuem para uma certa atrapalhação, um certo desequilíbrio da questão da saúde mental em relação à nossa atividade profissional. Essa busca constante do desempenho, essa necessidade de atualização diária, a carga horária que a gente coloca nesse trabalho, o isolamento social que ele impõe, um clima bastante competitivo em algumas instituições que acabam gerando uma dificuldade com o nosso autocuidado. Nisso, não há tempo para exercício, para o sono, para uma alimentação saudável. E tudo isso, na verdade, eu coloco ali personalidade, é porque tem uma forma da gente ser e tem um jeito e um temperamento que ele é meio comum às pessoas que buscam esse tipo de atividade. E esse jeito, esse temperamento, que a gente chama mais voltado ao neuroticismo, que são pessoas perfeccionistas, que têm necessidade de ter controle, que têm uma busca pela perfeição, que são muito preocupadas. Tudo isso são fatores de risco que levam a um desequilíbrio e alguns transtornos psiquiátricos, entre eles depressão e ansiedade. Considerando que nós temos esse temperamento, que ele é muito comum entre as pessoas que buscam a vida e a carreira dentro da academia, e os fatores externos que impõem a vida na academia, que, como a gente falou antes, é o desempenho, a dificuldade financeira, as questões competitivas, existem outras situações que podem ser fatores de risco ainda maior, que entram nesse caldo de cultura da nossa personalidade, junto com a nossa personalidade e junto com esses fatores inerentes da vida na academia. Então, se associado a isso, existirem sentimentos de desesperança ou muita impulsividade, se a pessoa não tem companheiro, se a pessoa faz uso de substância, ou se ela tem outras doenças clínicas, ou se ela vem de múltiplas experiências adversas, como tudo isso contribui para uma situação de desenvolvimento de depressão, ansiedade, muitas vezes até risco de suicídio. Como a gente não podia pensar diferente, essa situação que nós vivemos hoje, da pandemia, ela é uma situação de muito estresse, que vai ser mais um fator muito importante para o desequilíbrio da nossa saúde mental. Então, se nós considerarmos isso, a pandemia, dentro de uma personalidade, de um jeito de ser, e que a gente não gosta de perder o controle, onde a gente lida com essas dificuldades de ser muito perfeccionista, e que a gente tem que lidar com incertezas, é um momento muito difícil, onde sintomas associados a dificuldades na saúde mental, como depressão, ansiedade e irritabilidade, podem aparecer. Dessa forma, o meu grande, a questão da discussão desse assunto com vocês, é dizer que se em algum momento alguém sente isso, e que eu acho que é um sentimento muito comum em muitos de nós, hoje particularmente, com a situação horrenda que a gente tem vivido, a gente não está sozinho. E é isso que tem aparecido nos inúmeros comentários que a gente começou o início dessa conferência hoje com a Lauren, naquele primeiro slide, mas vários comentários em revistas editoriais têm comunicado que os pesquisadores ou os alunos de pós-graduação não estão sozinhos nessa jornada, e começa a ser divulgado muito mais a questão do, como a gente chama esse, o black dog, que é o significado do quadro depressivo, que tem acompanhado muito as nossas jornadas na academia. Bom, aqui tem um slide mostrando, que é de um estudo recente, a frequência, prevalência de sintomas ansiosos e depressivos entre alunos da pós-graduação. A ansiedade, ela é vista em mais ou menos 40% dos alunos, assim como os episódios depressivos. Isso é um número substancial e ele fica muito mais evidente ainda se nós considerarmos o sexo feminino e a população transgênera. Como se pode imaginar, essas populações específicas, elas têm uma chance maior ainda de desenvolver esses sintomas psiquiátricos. Esse segundo gráfico aqui mostra que quanto menos a gente consegue balancear a nossa vida profissional com atividades de lazer e afeto, maior são os problemas psiquiátricos nos estudantes. Isso, como a gente não podia imaginar, ele não é diferente aqui no nosso país. Então, assim, em estudos recentes, até apresentados pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, tem um estudo da URGS que mostra que alunos de mestrado e doutorado são duas vezes mais irritados, com mais problemas de apetite no sono, três vezes menos sociáveis e menos motivados, quando comparados a estudantes da mesma faixa etária, mas da pós-graduação lato senso e não da estrito senso. Em outros lugares do país se enxerga e se observa a mesma coisa, os estudos têm demonstrado uma alta frequência de sintomas depressivos e ansiosos, e esse estudo no Sergipe, ele é muito interessante que ele coloca, semelhante ao estudo internacional, que as mulheres são mais acometidas, mas e um aspecto importante é que aqueles estudantes que têm dedicação exclusiva e que não trabalharam simultaneamente a realização do curso de pós-graduação ou que acabam decidindo não prosseguir a carreira acadêmica, eles têm muito maior estresse. Eu acho que a desesperança e o desamparo dessa vida acadêmica, da questão do mercado de trabalho, o que vai ter, torna a vida acadêmica também muito mais estressante. Dentro desse contexto, existem algumas situações culturais que elas estão associadas ao sucesso, e que são situações que talvez, nesse momento, a gente tenha que repensar que é a cultura no pay no gain, né? Se não há sacrifício na vida pessoal, tu não vai ter sucesso, e essa cultura acaba permeando a vida das pessoas em que tu tem que te sacrificar com horas no trabalho, horas no laboratório, que tu não pode dormir, que tu não estudasse, não lesse todo o material que chegou hoje, né? E associado a isso, um mercado de trabalho tão ruim como o que a gente encontra nesse momento para a ciência, associado à competição acadêmica, torna esse momento muito mais estressante e difícil. Além disso, existe uma situação que nós estamos vivendo o tempo inteiro, que é a geração milênio. Os nossos laboratórios, eles têm os professores orientadores, os professores pesquisadores, dividindo um ambiente com essa geração milênio, que são as pessoas nascidas entre oitenta e dois mil, que são os nossos alunos de pós-graduação e muitos dos professores mais recentes, mais novos, né? E essa é uma geração diferente. E é uma geração em que as pessoas têm uma interação muito frequente, eles são multitarefas, eles têm uma rápida conexão com o mundo, que é um pouco diferente dos pesquisadores mais antigos e dos professores que montaram os laboratórios, que vêm de uma outra etapa e de uma outra forma, né? De ter desenvolvido a sua pesquisa. Então, dentro dessa... de como fazer a mentoria ou a tutoria desses milênios, existem vários mitos que a gente deveria repensar para melhorar a comunicação entre nós e os nossos alunos. Muitas vezes, essa questão de que nós estamos conversando com um aluno e ele está no celular ou na internet, ou nós estamos dando uma aula e a pessoa não está vendo, nós ficamos com uma sensação de que eles não estão motivados, que eles estão impacientes. E, na verdade, é uma geração que funciona diferente. Ela é rápida, ela quer respostas rápidas e nós temos que desmontar alguns desses mitos, né? Em relação a que se, de fato, eles não são eficientes porque são impacientes. E, na verdade, as pessoas, eles estão acostumadas com essa questão da informação rápida, eles prezam pela inovação. Existem situações em relação à titulação e à motivação e, muitas vezes, a nova geração não vê distinções sociais hierárquicas como a gente via. Então, assim, essa questão da hierarquia, de como organizar um laboratório do professor sênior, existem, às vezes, algumas situações de conflito em quem vai ser o corresponding author, né? E a gente poderia utilizar isso abraçando o desejo de autonomia que, muitas vezes, esses novos milênios têm. A questão do propósito, né? Eles são muito motivados por um propósito, por missões específicas, né? A questão que, muitas vezes, a gente entende como um aspecto narcísico, que eles não querem ouvir a nossa posição, talvez tenha muito mais a ver com uma questão de uma necessidade de empoderamento. muitas vezes, eu escuto no meu departamento, assim, as pessoas não querem passar pelo mesmo caminho que todos nós passamos, mas é uma geração que funciona diferente, né? A questão do trabalho colaborativo, que é muito importante, e a questão da necessidade de ficar engajado. Se a gente puder entender, às vezes, essa diferença entre as gerações, possivelmente, o trabalho no laboratório ou nos nossos grupos de pesquisa também podem ser aliviados, melhorados, e o clima, né, do laboratório e dos grupos de pesquisa, quem sabe, melhorados. E, nesse sentido, essas situações, tanto que a gente conversa, que são específicas, particulares, do nosso jeito, do ambiente, e dessa dificuldade geracional, faz com que, sim, a gente cada vez perceba mais que saúde mental é algo que nós deveríamos nos preocupar e deveríamos ser cuidadosos em estar observando, olhando e encaminhando para a busca de ajuda. Mas como que a gente vai fazer isso? Em parte, talvez, seria uma situação de que, se a gente e o laboratório puder permitir com que, de alguma forma, todas as pessoas que trabalham possam se sentir mais confiantes com o que está fazendo e, com suporte, esse estresse seria um pouco menor. A ideia que vem é um pensamento automático que, quando as coisas começam a dar errado, o pensamento que vem é eu não sirvo para isso. Eu sou muito pior que os outros. E a pessoa tem uma ideia que o que ela sabe é muito pequeno em relação ao que todo mundo sabe. E, na verdade, isso é um pensamento distorcido em função desse ambiente adverso, competitivo, que entra em contato, em conluio com as nossas características de personalidade também, de perfeccionismo, de necessidade de ter certeza e de controle. Então, talvez, um ambiente um pouco mais em que as pessoas, os pesquisadores, os alunos pudessem se sentir mais confiantes e com suporte, quem sabe o estresse poderia ficar um pouco menor. Dessa forma, então, se acredita que a promoção de saúde mental, ela possa ser feita a partir de grupos de apoio, a partir desse suporte, que os alunos pudessem receber outros alunos. Considerando que, às vezes, a pós-graduação também é um momento em que muitos alunos vêm de fora, eles não recebem, não têm mais o suporte familiar, o suporte dos amigos antigos e isso é mais um gatilho para a sensação de ter sintomas depressivos e ansiosos. Algumas instituições americanas criaram aqueles 0800, tipo uma linha de crise, tipo um CVV, para auxiliar alunos que se sintam desamparados nesse momento de crise. E aí vem algo que nós já tínhamos também começado a conversar, que é a questão de com quem que o aluno vai falar? Ou com quem que o pesquisador contratado do laboratório vai falar quando ele se sente assim desamparado? Que é a questão do aconselhamento, quem é a pessoa que pode fazer isso? Se ele vai ser encaminhado para algum tratamento, se isso é indicado pela própria instituição, se existe um acordo de confidencialidade que o que ele está sentindo ou como ele vê as outras pessoas vai ficar eticamente confinado no lugar que ele conversou sobre isso, né? E o encaminhamento para tratamento é algo que deveria ser sempre que possível realizado. A questão também é que as nossas instituições não dispõem desses tratamentos gratuitos para as pessoas que às vezes necessitam. Então, o suporte social, um auxílio financeiro, o cuidado na qualidade de moradia, a preservar essa questão da saúde física, do sono, do exercício, né? E entender essa relação com o orientador como uma fonte de suporte. Uma fonte de suporte não significa que o orientador necessariamente tem que passar a mão na cabeça e aceitar todo o desamparo, mas o orientador tem que ser suficientemente simpático para entender que essas situações existem e que ele possa orientar de forma que o aluno não está sozinho, que o que ele está sentindo hoje de depressão ou de ansiedade não significa que ele é uma pessoa depressiva ou que as coisas dele não vão dar certo e que ele possa de fato ser encaminhado para melhor ajuda disponível. esse é um assunto um artigo recente muito interessante que é sobre a questão do o nosso jeito que é aquilo que a gente conversou que é o nosso temperamento que é o que é herdado e o que são características muito comuns às pessoas que buscam a vida na academia que nós já conversamos. Esses fatores de risco e a gente sabe que a depressão vem com alguns fatores de risco entre eles a estrutura de personalidade e esse neuroticismo é um fator de risco que não pode ser modificado existem situações do ambiente que já que os sintomas psiquiátricos advém de uma interação entre o que tu recebe e o que o ambiente ajuda a te moldar que possivelmente nessas situações se a gente não pode modificar o que a gente traz como um fator genético que a gente possa mudar alguns fatores ambientais e entre eles nesse estudo se coloca que algum uso do exercício físico o caminhar em lugares abertos o ser parte de um grupo o ter atividade de lazer eles contribuem significativamente para um melhor bem-estar e para uma diminuição de sintomas ansiosos e depressivos nós podemos observar aqui por exemplo que o uso da tv ou mesmo o uso de internet muito seguido eles têm uma tendência a ter uma influência negativa em relação ao indivíduo eles não protegem do desenvolvimento de ansiedade diferente dessa questão de poder contar com os outros de poder estar com os outros então a gente imagina o quanto esse momento de pandemia e a dificuldade de estar com os outros e de estar próximo tem contribuído para a piora e para o desequilíbrio na saúde mental então o que que seriam algumas dicas né que poderia ser para os grupos de pesquisa se tornarem um pouco mais saudáveis e talvez um pouco menos exaustos então alguns estudos têm sugerido a questão do um escritório de desenvolvimento de carreira onde independente do orientador existem pessoas que possam conversar com alunos de pós-graduação para traçar junto com eles o seu desenvolvimento de carreira o que que eles gostariam aonde que teria espaço qual seria o mercado de trabalho outras mudanças culturais sugeridas tem sido treinar os treinadores ou no fato ou de fato que um que os orientadores e os pesquisadores e que os chefes de laboratório e que os colegas também possam estar atentos a observar questões e sintomas de saúde mental percebendo que aquela pessoa está em sofrimento junto com isso o entendimento de como se dá essa relação entre as gerações e como que a gente deve entender alguns processos dessa diferença existente entre as gerações que a gente possa fazer avaliações do trabalho e do grupo de pesquisa de uma forma como uma crítica construtiva e modificar as questões em que o que que seria sinal de competência o número de horas que tu fica no laboratório o quanto tempo tu abre mão da tua vida pessoal para isso para que a gente possa trocar que talvez um balanço melhor entre as coisas de lazer da vida e o trabalho significaria muito mais produção e nesse sentido a questão ética em pesquisa ela é extremamente importante porque muitas vezes em busca dos melhores resultados em busca das melhores agências de fomento existem situações que a ética fica um pouco na berlinda e as pessoas trabalham com essas situações que a gente tem que poder discutir e conversar então algumas situações que são sugeridas seria contratar pessoal específico para que possa discutir preocupações e ideias tem-se sugerido algo como data management que os dados do laboratório eles possam ficar no software ou em algum lugar ou com alguém que seja quem maneja os dados porque na pós-graduação às vezes dá conflito entre o orientador e o aluno o aluno sai com todos os dados o orientador fica muito preocupado com isso então algumas situações de ter algo como data management pode ajudar essas situações a gente tentar voltar um pouco e prezar pela questão da qualidade versus a quantidade todas as nossas agências de fomento tem prezado muito pela questão da quantidade e eu acho que isso tem feito com que muitas vezes a pesquisa ela se torne algo um pouco sem propósito e a vida da academia então ao invés da gente poder ir atrás de investigações que façam sentido que no fundo possa modificar a qualidade de vida das pessoas ou do que a gente está fazendo com grandes inovações a gente fica preocupado com uma quantidade de produção com menor qualidade e os alunos e as pessoas do laboratório percebem isso criando ainda também um ambiente muito mais competitivo então talvez publicações com coautorias de vários pesquisadores dentro do laboratório e entre alunos pesquisadores possa auxiliar né a questão do plano de carreira a questão de tornar muito clara o futuro onde é que essas pessoas vão se colocar no mercado de trabalho quais são os planos poder discutir isso abertamente poder conversar com outros laboratórios e especialmente conversar sobre esse balanço da vida entre a vida pessoal e a vida de trabalho isso seria assim o quanto a gente adquire a melhor qualidade de vida quando a gente consegue na verdade ter uma vida mais equilibrada do nosso trabalho com os nossos afetos e talvez um espaço como isso que nós estamos fazendo hoje que é sobre saúde mental né dentro dos laboratórios dentro das instituições seja algo importante para desmistificar que isso é um problema só teu por exemplo né junto com essas questões algo que já foram conquistas né que nós tivemos como a licença saúde a licença maternidade predominantemente né assegurar a sustentabilidade do aluno programas institucionais né e nacionais de apoio a pós-graduandos alguma discussão como a gente conversou sobre o mercado de trabalho um foco na qualidade das pós-graduações e dos seus produtos né e a questão da promoção de saúde mental tudo isso fica ainda muito mais difícil nesse atual momento da pandemia em que são tempos de incerteza e como a gente já viu em partes dessa nossa conversa em slides prévios a academia ela não gosta tanto de incertezas ela gosta de dúvidas para poder investigar mas o que essa questão da incerteza ela fere alguns princípios do jeito da gente ser que é da necessidade de controle de ir atrás de coisas de ter um planejamento né então nesse momento nós observamos que a gente tem passado já não só pela aquela situação de estresse em que o estresse ele gera motivação para fazer coisas mas nós estamos num momento já desse estresse crônico né em que a gente está se sentindo fadigado exausto com burnout e com muitos sintomas nós estamos vivendo a pandemia já há um ano né de uma forma com pouco controle com um grande desamparo e a sensação é de que os sintomas estão surgindo e que as pessoas ficam se sentindo exaustas e na verdade muito sem propósitos né que é isso que nós temos que procurar então essa onda que na época desse slide era chamada quarta onda atualmente nem tem mais quarta onda são grandes ondas mas que seria uma onda onde tudo isso que está acontecendo tendo gerar um trauma psíquico com uma grande prevalência de transtornos mentais com um grande prejuízo econômico e realmente situações de burnout extremos deu ponto de vista de saúde mental assim trabalhadores da área da saúde estudantes pós-graduandos também nessa área tem uma sensação assim a prevalência a frequência de sintomas depressivos ansiosos de irritabilidade e de insônia são extremamente comuns os pensamentos tem sido muito catastróficos vem um pensamento automático de que as coisas não vão dar certo o comportamento ele acaba fazendo com que a gente estagne fica um comportamento às vezes mais procrastinador em que gera uma emoção na gente muito mais de tristeza e de angústia que acaba mobilizando de novo um pensamento ruim e dentro desse ciclo ficamos todos neste momento embora a gente deva saber que é ok não estar ok talvez seja um sinal de saúde nesse momento está incomodado com tudo isso que está acontecendo e talvez a gente saber que não está sozinho e que as pessoas estão realmente preocupadas ter um grupo de pessoas que pensam da mesma forma e que possam dizer de uma forma empática que é ok não estar ok várias situações muito difíceis têm ocorrido durante a pandemia na academia como decisões importantes sobre continuidade de um programa de doutorado por exemplo essa situação também conta a história de uma doutoranda que estava trabalhando no Peru quando foi fechado as fronteiras e os pais idosos moram em outro lugar nos Estados Unidos e ela tinha que fazer uma decisão sobre se ela se manteria fazendo doutorado ou se ela voltaria para casa para cuidar dos pais idosos durante a pandemia e é uma decisão difícil onde aquele equilíbrio da vida que a gente gostaria de ter entre a nossa vida afetiva e a nossa vida profissional ele acaba tendo que a balança pesar para um lado naquele momento e parece que se em algum momento tu preza pelos teus afetos ou pela tua vida familiar ou por algo que não seja da academia é como se tu não desse para isso tu não exaltou o sofrimento tu fizesse uma opção pela vida afetiva e culturalmente às vezes isso é visto como tu não dá para coisa então talvez a gente poder discutir isso de uma forma diferente especialmente nesse momento onde talvez um cenário maior se apresente e que a gente tenha que tomar decisões importantes como a gente tem visto com as pesquisadoras e as acadêmicas mulheres por exemplo que tem que trabalhar em casa e ao mesmo tempo fazer homeschooling ficar com os filhos tendo que poder trabalhar com as crianças do lado a nossa sociedade particularmente é uma sociedade que coloca isso muito na conta da mulher e esse também é uma letter escrita até por pesquisadoras brasileiras que trabalham com o parenting and science em que mostra a dificuldade da gente se manter produtivo frente a essa escolha desse momento tudo isso com certeza faz com que aumentem barbaramente depressão e ansiedade nos estudantes nas pós-graduações durante a pandemia e os estudos têm mostrado e esse é um estudo da Nature bem recente de agosto de 2020 a maior presença de ansiedade e depressão ela segue sendo mais presente como a gente mostrou antes em estudos não da pandemia mas em mulheres e na população LGBT acrescido de todas as coisas que a gente já conversou existe uma dificuldade de ajuste ao trabalho remoto muitas vezes e isso fica mais complicado especialmente com crianças em casa ou quando a gente tem que compartilhar por exemplo uma rede de internet com várias pessoas ao mesmo tempo e a internet cai existem situações em que foi olhado que a área das ciências da física a presença de depressão é maior e a área biomédica a ansiedade é maior e existe um sentimento de desesperança que com tudo isso que tem acontecido né por que que nós vamos pensar no trabalho nessa banalização das mortes e de tudo que tem acontecido durante a pandemia pensar no trabalho fica às vezes pequeno e esse sentimento de desesperança ele é muito compartilhado entre os alunos nesse momento na pós-graduação outros estudos também tem mostrado muitos sintomas depressivos e ansiosos e como a gente vê nos estudos ele vai ser maior nas mulheres né ele vai ser maior nas pessoas que tem um íncone a questão salarial e a financeira pior ele vai ser pior quanto a qualidade de saúde é pior menos horas de sono menos exercício quanto tu tem menos tempo fora de casa né de atividades outdoor de correr de frequentar o parque que são coisas que são comuns nesse momento então tem sido tempos muito difíceis no Brasil isso não poderia ser diferente né a gente conhece o nosso país ele é um país continental em que a pandemia vai pegando diferentes lugares em diferentes momentos né é difícil fazer um planejamento único especialmente no atual governo desgoverno né e é um país desigual a gente sabe que as populações não são igualmente afetadas pela pandemia a desigualdade ela impera também mesmo que o vírus ele seja igual para todos a morbidade desse vírus é diferente então a gente sabe por outro lado que é um país que nós temos o SUS e que nós temos a ciência vinculada às grandes instituições públicas vários estudos têm saído das grandes instituições e isso é a prova da resiliência da academia com tudo isso que nós estamos vivendo a academia está viva produzindo produzindo ciência uma ciência de qualidade e uma ciência para salvar vidas mas não às custas desse desequilíbrio da saúde mental do qual a gente deveria reconhecer a gente deveria quem sabe tentar prevenir de alguma forma através um trabalho conjunto através do trabalho em grupo através das conversas entre os membros entre os pesquisadores a gente poderia esclarecer se tivesse um plano institucional e um plano nacional de como que as coisas vão acontecer e a gente sim deveria incluir todas as pessoas que necessitassem de ajuda no atendimento ou na busca de uma melhor saúde mental né isso nesse momento talvez inclua agora os serviços online de psicoterapias ou de atendimento então nesse momento um grupo de pesquisadores os quais eu incluo e professores da universidade criamos no hospital de clínicas um atendimento aos profissionais de saúde e estudantes vinculados à área da saúde pois era uma linha de frente no atendimento da covid-19 esse projeto telepsi ele teve inicialmente um apoio do ministério da saúde para que a gente pudesse oferecer atendimento psiquiátrico e psicoterápico para todas as pessoas da área da saúde que estivessem na linha de frente ao combate ao coronavírus nós conseguimos nesse processo criar 14 manuais de atendimento manuais de atendimento de psicoeducação sobre sintomas de terapia cognitivo comportamental de terapia interpessoal e treinamos no país inteiro 846 profissionais para fazer um atendimento online de saúde mental de maio junho de junho até agora foram feitos 2.464 atendimentos esses atendimentos são quatro sessões um mês de atendimento para todos os profissionais que procuraram ajuda nós tivemos muitos acessos ao nosso website desse telepsi que também é uma inovação para nós trabalhar com toda essa questão do remoto e da ciência e colocar psicoterapia dentro de um atendimento remoto e nós tivemos muitas visualizações dos nossos vídeos de psicoeducação esses vídeos eram predominantemente como lidar com a insônia como lidar com a sua ansiedade como conseguir fazer exercício físico como tu poderias ter uma alimentação mais saudável como auxiliar idosos em casa como trabalhar com as crianças atitudes assim comuns a todos nós nesse momento de pandemia né todos esses vídeos são acessíveis à população toda né e o que nós observamos assim foi uma grande presença de sintomas ansiosos uma grande presença de irritabilidade entre as pessoas né e sintomas depressivos além disso a gente sabe que pequenas intervenções curtas tipo workshops assim que possam trabalhar com o nosso pensamento com o nosso comportamento e as nossas emoções modificando a forma da gente ver algumas situações específicas tem uma chance muito grande de melhorar alguns scores de qualidade de vida e diminuir scores depressivos como a gente vê aqui nesses gráficos então essa foi uma intervenção que foi feita entre estudantes de medicina que nós fizemos foi em 2019 ainda pré-pandemia né os estudantes de medicina na verdade eles tinham muitas queixas de estresse banal durante a faculdade e se fez uma intervenção baseada num protocolo unificado para redução de sintomas depressivos ansiosos irritáveis e de estresse e era uma sessão de duas horas uma conversa um workshop de duas horas em que se discutia essa relação que existe entre o nosso pensamento as nossas emoções e os nossos sentimentos e que no momento em que a gente puder a partir de uma situação pensar ou enxergar de uma forma diferente nós poderíamos melhorar a nossa qualidade de vida essa intervenção ela foi associada a alguns componentes de mindfulness de como fazer uma respiração pragmática e coisas que auxiliem a gente se sentir melhor e melhoram a nossa qualidade de vida o que é interessante observar que durante a pandemia esse estudo é um estudo do Juma Psychiatry que saiu super recentemente eles colocam que mesmo uma ligação telefônica para alguém empaticamente um ouvido empático do outro lado da linha ele acaba reduzindo sintomas de solidão de depressão e de ansiedade durante a pandemia né então as pessoas eram alocadas a receber essa ligação e não receber essa ligação por quatro semanas e a ligação era feita por pessoas não treinadas na verdade treinadas mas eram estudantes eram pessoas que se treinaram a isso mas de qualquer forma não eram pessoas com um treinamento médico psiquiátrico ou psicológico e essa escuta empática ela foi suficiente para melhorar os sintomas depressivos os sintomas ansiosos e a questão da solidão então dessa forma eu assim tento encerrar essa apresentação nesse momento com algumas dicas de vida saudável de como a gente pode enfrentar esse momento da pandemia e a minha dividiria isso em três pilares o pilar número um que seria o pilar de tentar esvaziar o nosso cérebro e de que forma a gente poderia fazer isso assim a prática de mindfulness pode ser boa para algumas pessoas mas talvez a gente tenha que sim reduzir o nosso tempo de exposição à mídia tentar esse ajuste à nova rotina sem a expectativa de quando que tudo vai virar normal de novo esse é o nosso novo normal e talvez se ajustar essa nova rotina esperançoso com essa nova rotina também seja uma forma da gente se sentir melhor nesse momento a gente tem como pilar a manutenção de necessidades básicas assim tentar fazer exercício físico ter uma boa qualidade de sono e uma boa alimentação tentando evitar uso de álcool e outras drogas né e a questão de ficar conectado se a gente não pode ficar fisicamente conectado com as pessoas que a gente possa ficar conectado com todo o instrumental que a gente tem de conexão com os nossos amigos e com a família e com a situação como nós estamos fazendo hoje acho que a gente está conectado com pessoas que pensam como a gente e que nos dão força e propósito para seguir em frente então eu queria finalizar agradecendo o meu grupo de pesquisa a todas as pessoas que trabalham com a gente as pessoas que pensaram no telepsique tem pensado em transformar a ciência as nossas vidas a capacidade da gente ter melhor qualidade de vida e ter o propósito de que as coisas que a gente faz venham de fato tornar o mundo melhor então queria agradecer vocês a oportunidade de ter conversado aqui nesse momento e acho que agora a gente abre para perguntas eu vou interromper aqui o compartilhamento pode ser? pode muito obrigada a gente pode abrir os microfones e agradecer não sei se todo mundo consegue muito obrigada e agora a gente vai encontrar as perguntas vamos ver quem quem gostaria de fazer a primeira pergunta foi ótimo perfeito se alguém quiser fazer uma pergunta pode usar a função levantar a mão raise hand que daí a gente vai abrir já que quer temos a Adriana Rolim a Raquel também acho que tá tá então a Adriana vou abrir pra ela depois a Raquel isso Oi boa tarde obrigada pela pela apresentação foi fantástica e me fez pensar que a minha o meu meu passeio né pela academia eu mudei muito a a minha forma de trabalhar depois que eu tive filhos né e hoje a gente eu e a Normanda que tá aqui também a gente faz algumas atividades lá na na universidade né sobre maternidade e ciência mas é eu queria saber como é que vocês estão pensando em trabalhar mais as instituições porque o que a gente vê são atitudes muito isoladas né dos pesquisadores né a gente já vem conversando há algum tempo lá na entre a gente os professores e o corpo docente tá adoecido né e mas a gente não consegue ainda sensibilizar muito a uma atividade mais institucional pra melhorar essa situação né então como a gente começar isso nossa Adriana sim agradeço a pergunta acho que é extremamente pertinente acho que é muito difícil atitudes institucionais no primeiro momento mas é o que se precisa então o que que eu penso eu acho que a gente tem que trabalhar com pessoas engajadas no propósito e a partir disso ir estabelecendo como um propósito mais comum né nós tivemos algumas facilidades na medicina da URGS com algumas ideias justamente quando se modificou e o a diretora é uma mulher né a presidente do nosso hospital é mulher né então a partir daí a questão da saúde mental ela pode ser vista não como uma fraqueza mas como algo que nós podemos ter e se criou oportunidades de trabalho então assim a gente tem auxílio para os estudantes por exemplo encaminhamento para tratamento né mas isso não é uma coisa comum na URGS como um todo né a gente me ajuda mas assim nós temos um serviço na URGS tinha de apoio psicológico ele não dá conta do recado e para os pesquisadores em si a gente tem dificuldades por exemplo no campo de como tu falasse assumir a maternidade e talvez tem um aspecto institucional da instituição entender isso que algumas o CNPq por exemplo há um tempo atrás já estava fazendo de ter no nosso látis a ideia de quando que a gente está em licença maternidade quando que a gente teve filhos né para que isso possa ser levado em consideração em concursos e outras coisas mas a gente também tem que poder se permitir que esse é um momento que a gente vai tirar para a gente sabe hoje eu estava justamente conversando e discutindo isso sobre o equilíbrio talvez dentro dessa perspectiva do nosso perfeccionismo a gente poder se dar o direito que eventualmente tu vai ter uma outra prioridade que tu vai escolher alguma outra coisa por algum momento e que tu não pode ser penalizado por isso e aí a instituição deveria entender a parte de não ser penalizado né então nós talvez tenhamos que trabalhar um pouco nesse modelo nessas políticas né eu acho que falta também um pouco da gente enquanto pesquisador aceitar né que nós podemos ter vida né algumas vezes eu tenho até vergonha de falar o que é que eu faço fora fora da universidade para os colegas porque vai parecer fútil né assim como se eu tivesse me deixando de trabalhar para fazer alguma coisa para para mim né é verdade tu sabe que eu fiquei muitos anos no comitê de ética da minha instituição da ética e pesquisa e era comum as pessoas mandarem pareceres dizendo onde estavam eu estou eu estou de férias viajando na praia mas estou mandando parecer e as pessoas exaltam isso como se isso fosse correto sabe como se o correto fosse tu tirar de fato um espaço das tuas férias para o trabalho então assim e é comum a gente circular no hospital tu dizer nossa não te vi não eu tô de férias eu não tinha que estar aqui mas eu estou mesmo assim eu acho que isso é aquela questão que a gente discutiu antes e que eu tentei trazer na conferência que culturalmente isso segue sendo algo como demonstrativo da tua competência sabe que tu não abre mão do teu trabalho por coisas pessoais e cada vez mais a gente vê que o desequilíbrio entre as coisas pessoais e de trabalho acabam gerando estresse burnout e uma produção muito menor e muito aquém do que a gente podia ter verdade muito obrigada obrigada Adriana agora Raquel Adriana desculpa Gisele muito obrigada por sua palestra foi muito interessante são reflexões importantíssimas para nós minha pergunta ela vai assim a gente como não é profissional da saúde por exemplo da área de exatas e a gente lida muito com os alunos de pós-graduação especialmente quando você está na coordenação subcoordenação de programa e aí a gente tem um pouco de dificuldade qual que seria a conduta mais adequada é claro que a gente sempre aconselha o aluno a procurar um aconselhamento profissional e tudo mais mas até que ponto a gente pode aconselhar que o aconselhamento que a gente dá é mais acadêmico e a gente percebe muito que eles às vezes não conseguem conversar com os orientadores quando eles têm problema então a gente dá um aconselhamento acadêmico mas não somos profissionais na área então a gente tem essa dificuldade eu pelo menos então como é que a gente nessa posição de orientador e de coordenador de pós-graduação como é que a gente pode conduzir quando muitas vezes não tem uma iniciativa institucional muito clara pra gente e se a gente pode de repente criar algum tipo de programa que possa apoiar os alunos algum momento de conversa de reflexão o que você nos dá de dicas nessa direção Ai Raquel Bárbara pergunta eu acho que pra gente acaba ficando sempre mais difícil eu fico pensando eu sou coordenadora do programa de psiquiatria e ciências do comportamento é claro que o nosso olhar pra cada aluno acaba sendo diferente porque a gente tem um treino pra olhar isso e pra entender então às vezes pra mim fica difícil me colocar na posição de por exemplo quem é um coordenador de exatas em que perceber exatamente o sofrimento pode ser de fato difícil existem sintomas que a gente percebe como o aluno se queixa que não está dormindo que não está comendo ele está desatento ele não consegue produzir são sintomas que nos indicam grau de sofrimento o que eu fico pensando é que muitas vezes a gente também está passando por sintomas muito parecidos eu estava conversando com a Elisa antes da gente entrar aqui a gente passa por coisas muito parecidas com os nossos alunos a gente também tem deadlines eles também estão trabalhando e eles têm que produzir porque a gente também tem que preencher um relatório pra uma agência de fomento que está nos cobrando então muitas vezes nós não conseguimos ser a pessoa mais indicada pra entender ou dar respostas pro aluno por outro lado o que eu chamo atenção é a questão da empatia ao sofrimento algo do tipo eu percebo que tu não está bem e eu percebo que talvez tu tenha que buscar ajuda o aluno muitas vezes não fala muita coisa porque ele vai ser julgado pelo aquilo que ele está sentindo naquele momento então se ele está deprimido ele tem medo que o julgamento seja que a gente acredite que ele não dá pra academia que ele não vai concluir que ele não vai conseguir fazer eu acho que a gente poderia pensar institucionalmente assim em pequenos programas esses workshops de duas horas por exemplo que a gente faz e que a gente poderia fazer dos alunos poderem entender diferente os seus sintomas na faculdade de medicina por exemplo tem um professor nosso que está fazendo meditação com os alunos tem um horário sete da noite antes da pandemia que os alunos iam meditar nunca se imaginaria assim que a faculdade abriria um espaço para os alunos saírem do hospital e irem com suas almofadas meditar na faculdade né então eu acho que a gente poderia pensar nessas questões mais institucionais de oferecer programas oferecer ajuda e que os próprios alunos eu acho que nessa questão dos milênios também que eles trabalham muito entre eles a gente poder fazer uma rede de apoio entre os próprios alunos treinar alguns alunos para que eles possam ser também essa fonte de pessoas que percebem dificuldades e que ajudem os colegas no encaminhamento das situações então por exemplo ter uma lista de instituições que atendem que atendem com um custo menor e que daqui um pouco por exemplo que os próprios colegas possam alertar mostrar essa lista indicar não sei estou pensando assim junto né com vocês do que a gente poderia fazer né Obrigada essa questão realmente acho que a gente pode procurar até dentro da instituição mesmo essa lista né para indicar conhecer outras estagiários na faculdade na parte de psicologia psiquiatria e também de identificar os próprios alunos que já são mais propícios a prestar esse trabalho né de conversar com os colegas e fazer essa representação legal Obrigada Raquel Raquel agora a Jaque colocou todo mundo como panelista para a gente tirar uma foto então se todo mundo puder abrir as câmeras a gente tira uma foto e depois a gente vai para a pergunta da André acho que já será que já pode tirar a foto pode começar tem vários ainda que não estão abertos a foto todo mundo aí rindo deu Jaque? pronto deu todo mundo assim deu tá bom então agora André boa tarde a todas e todos queria agradecer a Gisele por essa palestra super interessante super relevante nesse momento né e na verdade o que eu tenho para dizer não é bem uma pergunta é mais um testemunho até para complementar o que foi dito aí pela Adriana e também pela Raquel eu sou professora do Instituto de Física da USP em São Carlos Gisele que é uma instituição extremamente produtiva né mas consequentemente extremamente competitiva também então nós temos um ambiente assim heavy load né é um ambiente difícil tanto para os nossos alunos como para nós também né e a gente sem dúvida tem notado que com o passar dos anos nós temos tido um acréscimo muito grande de estudantes que fazem uso de medicamento né e isso claro tem sido difícil para a gente lidar com isso porque você sempre fica meio cheio de dedos né os estudantes são mais sensíveis hoje em dia você precisa moderar a maneira como fala e o pessoal da física tem uma certa cultura assim do bruto né da maneira de crescer através do desafio né da chicotada então isso está sendo um desafio para a gente também né e aí eu coloco essa questão que a Raquel colocou aí né que às vezes a gente também não sabe muito bem como lidar com isso então acho que todo mundo precisa ser educado e é uma questão também da da geração né das características como você bem colocou não adianta eu querer tratar os meus estudantes como eu fui tratada pelo meu orientador e não adianta querer que eles trabalhem de 12 a 15 horas por dia como eu trabalhava né e me orgulhava disso achando que eu era né especial certo então você vê que tem uma distorção aí tremenda mas o que a gente tem percebido também ultimamente é que vários dos nossos colegas também estão tendo dificuldades emocionais muito grandes né então a gente escuta assim é meio conversa de bastidor né que quando é entre colegas isso não fica público né então aí às vezes alguém fofoca né você viu que o fulano não sei o que tá com depressão você viu que o fulano tá viciado em não sei o que umas coisas assim meio né então realmente são tempos difíceis assim agora um exemplo de a iniciativa institucional aí só pra complementar o que a Adriana falou por exemplo lá no instituto nosso diretor percebeu que algo deveria ser feito então uma das coisas que a gente tem são duas psicólogas trabalhando em plantão pra atender tanto a comunidade dos estudantes como nós os docentes e também os funcionários né então basta que você marque um horário isso tudo é tratado diretamente com as psicólogas elas têm feito esse atendimento não sei agora na época da pandemia talvez tenha sido suspenso ou talvez seja online mas isso tem sido feito aí nos últimos três anos né então isso é uma coisa bacana que talvez possa ser proposto pras outras instituições e claro que a gente tem também aqueles programas de tutoria né que um professor fica responsável por pequenos grupos de estudantes três ou quatro durante o semestre e aí se encontra uma vez por semana pra conversar e saber como é que eles estão se sentindo no curso e tudo mais né mas eu percebo isso assim como um desafio muito grande né porque não é claro com a pandemia tudo ficou exacerbado mas é tem aí a questão cultural tem a questão da geração né são pessoas diferentes e agora tem mais esse problema nós os docentes também estamos fragilizados né eu tenho percebido cada vez mais isso nos meus colegas e também em mim essa pressão essa às vezes essa insegurança né esse questionamento será que eu tô onde eu devia estar e coisas desse tipo né então é isso obrigada Gisele ai Andréia assim agradeço muito teu depoimento eu acho que eu compartilho muito com essas ideias assim que tu colocasse a prevalência de sintomas depressivos ansosos mesmo até de irritabilidade insônia é em torno de 30 a 40% na academia não é e isso não é só nos estudantes eu acho que também agora tem sido nos próprios docentes então assim eu acho que tu traz várias coisas a prevalência dos sintomas o reconhecimento dessas questões de saúde mental como uma dificuldade e não como um caráter ou com uma fraqueza de caráter então na medida em que o diretor da instituição diz isso pode ser tratado vocês têm é quase como se ele autorizasse que isso existisse e que isso tem tratamento que é diferente quem sabe da nossa cultura em que tu crescesse eu também assim do tipo a quantidade de trabalho que a gente faz ou por quanto tempo lá na faculdade de medicina o pessoal brinca muito que o grande discurso dos professores são na minha época na minha época era assim não sei o que vocês estão reclamando na minha época e esse é um discurso talvez parecido que a gente tenha com filhos a gente tem que ter um discurso com os nossos filhos também super acolhedores para eles irem para frente e ao mesmo tempo de colo para eles saberem que estão seguros então eu fico pensando que com os alunos a gente tem que ter uma postura de alguma forma muito parecida com isso a gente tem que auxiliar a autonomia e estar ali presente para o colo quando ele for necessário mas como tu dissesse o nosso colo para os alunos às vezes ele vem das nossas frustrações também profissionais da nossa comparação e dessa questão da dificuldade dessa conversa entre os milênios quando eu estava lendo sobre isso por exemplo um dos professores que discutiu ele disse assim o aluno gosta de estar toda hora batendo na tua porta com pequenas perguntas e a gente tem o hábito de ter assim uma supervisão semanal ou duas em que ele traga todas as perguntas e que tu discuta e que tu discuta a estratégia do projeto numa reunião de uma hora essa geração funciona diferente ele quer poder bater na tua porta e fazer a pergunta X tu responde o que precisa Y e ele sai e ele vai fazer o que tem que fazer e ele volta daqui a uma hora para fazer uma outra pergunta ou no outro dia para mais uma perguntinha então eles até sugerem que a gente possa quem sabe manter as reuniões de grupo de pesquisa mas ao mesmo tempo poder flexibilizar com supervisões mais frequentes e menos demoradas para problemas específicos porque eles funcionam assim eles são multitasking e com atividades específicas e eles têm essa coisa do empoderamento que a gente ficava pensando eu tenho vergonha de perguntar isso quem sabe eu investigo muito mais antes de fazer uma pergunta que seja boba para o orientador eles não se incomodam eles se sentem autônomos e empoderados seja para pesquisar na internet achar que não está bem e aí só nos dá uma perguntada é um jeito diferente de funcionar que às vezes a gente considera um pouco desrespeitador porque não está dentro da nossa cultura então talvez também essa situação das gerações da gente aprender a lidar com as gerações da mesma forma como a gente aprende a lidar com o filho a gente só vai aprendendo a ser mãe na medida em que isso vai acontecendo e a gente vai flexibilizando algumas coisas e dando muitos limites em outras talvez seja algo similar mas eu fico assim muito satisfeita de saber que na tua instituição a pessoa o diretor percebeu isso a nossa experiência na URGS especialmente na faculdade de medicina é que o núcleo de apoio ao aluno ao docente ao discente ele veio por iniciativa de alguns professores dois professores se reúnem num primeiro momento se voluntariaram a se disponibilizar a ser um ouvido para os alunos e nós trabalhamos nisso eu e uma colega por quatro anos sozinhas até poder fazer uma planilha de Excel e mostrar necessidade quando a gente contou numa reunião da própria faculdade de medicina após questões referentes a tentativas de suicídio o número de alunos que temos procurado e nós comentamos que nós tínhamos em dois anos atendido 165 alunos para encaminhamento tornou-se evidente a contratação de um profissional e aí nós trocamos um profissional porque na Universidade Federal é assim tu tem que fazer permuta tu não consegue uma nova vaga nós trocamos um profissional de administrativo por um psiquiatra dentro da faculdade e aí nós seguimos ajudando atendendo mas aí tinha uma pessoa que era um contratado específico porque às vezes os alunos ficam preocupados de falar com o professor como é que isso é visto do ponto de vista acadêmico se nós contaríamos para os demais professores os problemas que eles tinham então acho que as instituições vão ter que ser criativas e nós criamos aí o programa de tutoria e o interessante que quando o programa de tutoria foi criado no primeiro semestre para os alunos do primeiro semestre eles começaram a ter um grupo melhor dentro do próprio grupo de tutoria era um tutor com cinco alunos um tutor com sete alunos e esse grupo ele se suporta ele se ajuda e diminuíram barbaramente as procuras para a psiquiatra então por isso eu vejo também que a necessidade essa questão do suporte essa questão da diminuição do isolamento do compartilhar angústias que é o que nós é suficientemente bom e capaz para reduzir muito dos sintomas que os alunos têm temos mais alguma pergunta se alguém quiser pode se possível eu gostaria vocês me escutam? vai lá isso eu queria agradecer a oportunidade de escutar Gisele e parabenizar a iniciativa de trazer esse tema esse tópico para a gente escutar eu acho que estamos todas e todos muito mobilizados uma coisa que tem me marcado muito Gisele nesse tempo é a ideia de que a gente não pode vivê-lo como se tudo estivesse igual então que eu digo o número de mortes o número de pessoas doentes perto de nós é o mais distante no entanto eu não vejo muito da nossa parte da parte dos nossos programas e aí eu falo como coordenadora também estamos às vésperas de uma avaliação pela CAPS uma relativização das exigências e eu gostei muito quando você falou dessa questão de que é importante a gente ter consciência do que hoje é prioridade eu diria que hoje a prioridade maior é cuidar da nossa vida é cuidar da vida dos nossos alunos é proteger-nos né mas eu não não sei até que ponto a gente quer isso mesmo e a gente não continua colocando sobre as nossas costas fardos tão pesados né dos prazos da quantidade de artigos a submeter então eu queria escutar um pouco isso da tua experiência o que é que você tem percebido no teu programa estamos dispostos a esticar prazos estamos dispostos a ter uma queda na produtividade nesse ano e a curto prazo médio prazo é queria que você compartilhasse um pouco isso conosco eu fico muito curiosa e outra coisa que me ocorreu também né eu acho que a gente precisa compartilhar mais entre nós falas como essas de que não estamos sozinhas e que de repente a sobrecarga me adoece ou me faz mal né e talvez compartilhar mais isso e coisas como a Adriana falou por exemplo né o que é que eu fiz no meu fim de semana o que é que eu fiz pra abrir brecha na minha agenda como é que eu delego como é que eu crio outras lideranças no meu grupo pra me sobrecarregar menos eu acho que a gente precisa criar essa cultura de compartilhar mais isso entre nós do que compartilhar exaustão né eu acho que isso seria um caminho muito positivo enfim é um desabafo uma pergunta um comentário eu tenho visto inclusive Gisele eu tenho 10 anos de doutorado né e eu tenho visto muitos colegas no mesmo tempo de formação que eu querendo cair fora da academia né tentando estabelecer novas rotas projetos de vida e olha que eu sou da psicologia tá certo então colegas que em pouco tempo fizeram uma carreira de sucesso não é a colega Adriana tá dizendo muitos alunos terminando doutorado também não querendo ficar porque enfim a gente construiu uma coisa que é difícil a gente manter por longo prazo eu lembro de um professor que foi meu professor no doutorado que ele olhou pra mim um dia e disse eu tenho pena de vocês que começaram num ritmo já tão acelerado tá e hoje eu entendo melhor ele depois de 10 anos de ter concluído o doutorado tá então eu queria que você comentasse um pouco isso obrigada querida olha Normanda que linda a tua fala assim sabe ficou impactada com isso porque eu acho que compartilha muito dos sentimentos que a gente tem né o mundo tá muito rápido e na rapidez do mundo a gente acaba perdendo os afetos e as ligações e as coisas que de fato importam eu não sei eu acho que tu nem lembras disso vocês não lembram mas é só de uma época que eu fiz medicina que tinha o índex médicos nós ia pra biblioteca e nós procurávamos os artigos que saiam no índex médicos anual né e mensalmente vinha e tu procurava e tu mandava pra Bireme a solicitação do artigo que demorava um mês pra chegar em Porto Alegre aqui onde eu tô então assim o ritmo quanto o conhecimento né ele é muito diferente e hoje os alunos se cobram porque tá tudo ali tá tudo na internet o Sci-Hub tem toda a informação e a sensação e a sensação é que a gente não dá conta de ler tudo isso e esse é um ritmo que talvez seja amassante e é por isso que eu fico pensando que essas técnicas que antes eram vistas com tão maus olhos na academia orientais do tipo o Mindfulness a meditação né elas chegaram com tudo pra nos desacelerar pra tentar fazer encontrar um outro propósito e eu compartilho contigo que a forma como a gente é avaliado ela talvez seja um pouco desesperançosa da academia né o número de artigos talvez não tanto a qualidade uma questão muito competitiva pouco colaborativa e aí assim na área da psiquiatria e neurociências eu vejo algo que tem mudado um pouco isso que são os consórcios né de nós poder trabalhar de uma forma mais colaborativa mais ética entre várias instituições se ajudando porque isso dá um propósito pra ciência isso não é um propósito pro teu látice mas isso é um propósito que a tua pesquisa vai fazer a diferença né talvez com um tamanho amostral maior algo que de fato impacte a mudança é quase assim a vacina pro coronavírus em seis meses né em um ano que a gente teve então assim e eu acho que isso que tu tá dizendo nesse momento e talvez nesse momento da pandemia os alunos pensem o que que a gente tá estudando e o que que a gente tá fazendo e por que que eu tenho que publicar quando existe uma banalização do que tá acontecendo num país como um todo né aí eu só compartilho e sintonizo com a tua fala e não sei e eu também tô atucanada com a sucupira porque eu também como coordenadora tô aqui e tava pensando que eu tinha que começar a escrever né e continuar escrevendo na sucupira e talvez a gente seguir todos esses prazos e fazer tudo isso também em parte a gente tá compactuando com uma coisa de que a ciência não dá conta né e eu não sei se esse não é um discurso sabe que é justamente pra mostrar que a ciência não dá conta muito legal eu tenho uma pergunta tu poderia entrar um pouco mais em detalhes sobre as diferenças entre alunos de pós-graduação das biológicas e das exatas fala um pouco eu fiquei interessada ali pois é eu não não dizia muita coisa tá o artigo eu até fui atrás pra ver o que eles fizeram na verdade foi que eles pegaram alunos de diferentes pós-graduações e eles observaram fazendo as escalas de depressão e ansiedade que as áreas da física matemática os alunos ficam mais deprimidos e que na área biomédica os alunos ficam mais ansiosos neste momento de pandemia eu fiquei pensando nesse momento se a área biomédica como ela tá associada com todo a questão da própria pandemia de recursos pra pandemia se daqui um pouco não te gera uma situação de ansiedade porque tu te sente ameaçado mas tu tem um propósito do que tu pode fazer e na área das exatas quem sabe esse propósito fica menor e fica mais desesperançoso e aí ao invés de tu ficar ansioso tu te deprime sabe que tu não sei mas não não dizia eu fui atrás e tentei revisar por que que um estaria mais de um lado do que o outro eu ainda acho talvez na área das ciências exatas talvez por ser coisas mais duras né e quem sabe o tipo de personalidade das pessoas que buscam essas ciências talvez elas tenham mais fator de risco pra desenvolver quadros mais depressivos e na área biomédica um pouco mais ansioso embora muitas pessoas acham que a ansiedade e a depressão é uma o mesmo tronco que a raiz é que é diferente né são sintomas internalizantes que a gente chama de valência negativa que tu pode te apresentar de um lado ou pro outro mas a depressão é um contínuo que parece um pouco mais grave né do que a própria ansiedade e eu acho que talvez nesse sentido eu não sei se os alunos da biomédica de alguma forma se sentiram um pouco mais úteis ou trabalhando ou fazendo mais coisas tendo que dar conta e talvez os alunos das exatas mais no remoto mais sozinhos e aí se deprimiram mais foi o que eu pensei sabe porque daqui um pouco um aluno da biomédica ele é chamado pra entrar num laboratório pra fazer um PCR pra ajudar numa detecção de anticorpo e ele vai ficando ansioso com a quantidade de trabalho de juntar as coisas e o aluno das exatas ficou mais sozinho mais em casa mais sozinho mais isolado e talvez aí por isso mais deprimido interessante mais alguma pergunta então vamos agradecer a Gisele agora acho que dá pra todo mundo abrir os microfones bater palma muito obrigada muito importante tenho ainda muitas muitas reflexões porque a gente passa por também sendo das exatas tem certas coisas que a gente às vezes é muito diferente dos dos colegas né quer mudar e não consegue fica remando contra a maré mas é muito importante ouvir tudo isso pra pra saber que tem que trazer esse tipo de de tema pro debate muito obrigada obrigada Ana o pessoal tá pedindo o meu e-mail não sei se dá pra eu escrever no bate-papo ali dá sim posso escrever só antes então da gente pode escrever claro dá pra escrever no geral ah tem um geral só um pouquinho eu vou passar pra ti tu bota pra mim então eu botei nesse aqui que abriu pode ser pode ser ah é que esse meu entrou para palestrantes peraí deixa eu ver se eu consigo mas eu acho que tá todo mundo no palestrantes tá todo mundo tá todo mundo então tá eu queria agradecer muito a oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês muito obrigada foi muito importante tá depois se nos autorizar a gente edita daí vai pro youtube tá bom então tá muito obrigada tchau tchau gente tchau tchau força tchau 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 tchau